E aí pessoal, aqui é o Castor Guerreiro, e o vídeo de hoje vai ser sobre o Cavaleiro Lunar, um dos super-heróis mais subestimados da Marvel. Eu gosto de ver o Cavaleiro Lunar como uma fusão entre o Batman, o Deadpool e o Motoqueiro Fantasma, porque ele é basicamente esse cara super-rico, hiper-soldado, que usa várias bugigangas e veículos temáticos pra ir enfrentar o crime pela cidade. Ele também tem um problema de múltiplas personalidades ali, conflitantes dentro dele, então ele é meio um malucão. E em algum ponto ali na origem dele, ele fez um pacto com um deus da lua e da vingança, e acabou se tornando um agente da vingança que trabalha em nome desse deus, igual o Motoqueiro Fantasma. O Cavaleiro Lunar sempre foi um personagem bem relevante dentro do universo Marvel. Ele já foi um vingador, já fez vários crossovers com o Homem-Aranha e o Justiceiro, e até se tornou uma entidade cósmica capaz de botar o Thor pra mamar. Porém, apesar de todas essas qualidades, o Cavaleiro Lunar nunca recebeu tanta atenção pelos fãs. Sempre foi um personagem muito obscuro. Tanto que as pessoas, incluindo eu, só estão sabendo dele agora, por causa da série do Disney Plus que vão lançar dele aí. E o legal mesmo sobre o Cavaleiro Lunar ser um personagem tão nicho, tão obscuro, é que alguns anos atrás, umas páginas do Facebook começaram a ficar fazendo meme dele, porque eles basicamente pegavam painéis aleatórios dos quadrinhos e colocavam outras coisas no balão, fazendo ele falar um monte de coisas aleatórias e sem sentido, como se ele fosse um Deadpool, só que tenta parecer ser sério e fodão. Porra, aí eles basicamente transformaram toda a perspectiva que os fãs têm do personagem só com base nesses memes, entendeu? Então eles basicamente assim, muita gente quando pensa no Cavaleiro Lunar, pensa nesses memes e ficam associando ele com um viciado em drogas, que tá caçando o Drácula porque o Drácula deve muito dinheiro a ele, e por algum motivo ele fica sempre de implicância com o Justiceiro, e ele acaba sendo tipo assim, cara, sério, são uns memes muito engraçados. O que eu vou fazer nesse vídeo vai ser pegar os meus favoritos e fazer uma breve dublagem aqui de fã, porque sério, mano, essas porras são muito engraçadas, então dá uma conferida aí. Usando o meu treinamento das forras especiais, eu consigo transformar qualquer coisa em uma arma, até mesmo este rifle. Ah, mas peraí, Cavaleiro Lunar, o rifle já é uma arma. Simplifica, vadia! É, sabe besta, eu tava pensando, por algum acaso você seria... Nós já falamos sobre isso, Cavaleiro Lunar, eu não sou parente do lobisomem, para de procurar um motivo pra me degular! O meu crânio tá pegando fogo, e eu não vou explicar porra nenhuma! É o seguinte, eu sou o surfista prateado, você precisa me entregar sua carteira e todo o seu estoque de cetamina, ou então a Terra estará condenada para sempre. Sai fora, Cavaleiro Lunar, eu não vou cair nessa de novo! Ha, 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 sinta um gosto das balas da vingança, elas são bem mais legais do que as balas que o justiceiro usa. Colete um pedaço da lua, e ela será a sua lua para sempre. Eu não faço a mínima ideia do que essas vozes da minha cabeça estão tentando me dizer, mas hoje a lua cheia, então é certeza que aquele nerd do Drácula tá aí pelas ruas, e ele ainda me deve o meu dinheiro! Alguém está hackeando o sistema dos Vingadores, mas quem? Cavaleiro Lunar? Me dá a porra do meu dinheiro! Ninguém aqui te deve dinheiro nenhum, seu maluco filha da puta! O Drácula nem faz parte dos Vingadores, então para de ligar pra gente! Peraí, o Drácula não é um Vingador? Aquele mentiroso de merda! Sabe, justiceiro, eu já fui um Vingador! Grande merda, Mark! Todo mundo já foi um Vingador! Eu acordei na semana passada com uma ressaca e um distintivo dos Vingadores! Até o Drácula já deve ter sido a porra de um Vingador! Não, ele nunca foi! Pode acreditar, eu conferi! Uma lua cheia, perfeito para a aparição de um lobisomem! Eu sou viado! Entrem na Pedra da Alma ou enfrentem seu julgamento final! Apenas os fortes irão sobreviver! Aí, Miranha, eu tava sonhando acordado aqui, o que foi que eu perdi? Bem, a Gamora decidiu assumir os negócios da família! Ah, quem é a Gamora? Ah, cara, é só você bater em quem eu começar a bater daqui a pouco, tá bom? Tomem cuidado! Eu ouvi falar que o Cavaleiro Lunar atacam com todo tipo de merda aleatória! Relaxa, chefe! Ele tá na mira! Agora vai pro... Merdas aleatórias, até cá! Oh! Impossível! Não pode ser! Santa, água benta! Eu, Cavaleiro Lunar! É isso aí, vadia! Agora me diz onde tá a porra do meu dinheiro! Não me faz descer embaixo e te encher de porrada, seu Dráculazinha nojento! Francamente, nesse ponto da história eu nem sequer me lembro por que o Drácula me deve dinheiro! Mas um cara precisa viver a vida de acordo com suas virtudes! Sabe como é, né? É, você é um anjo? É, claro, por que não? Mas diz aí, você tem uma droguinha aí pra emprestar? Vem aqui que cê vai ver! Uau! Te levo pro motel! E, 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 e...